Bom dia, como o Paulo colocou, essa é uma das redes, talvez a mais recente ainda, viu? Mais recente, menos estruturada, mas eu queria colocar um pouquinho do histórico, na verdade, de motivação da criação dessa subrede e ela está muito relacionada a essa figura aqui, que na verdade representa o perfil das emissões brasileiras de gases de efeito estufa, de acordo com a comunicação nacional, o inventário nacional, produzido pelo MCTI. E essa figura mostra o perfil das emissões, um ano base de 2005, que é o primeiro gráfico, e a revisão que foi feita para o ano base de 2010, uma estimativa, ainda não é a versão completa, a comunicação nacional, a terceira comunicação sai o ano que vem, a equipe responsável está sentada ali por isso. Mas basicamente essa figura é bastante importante porque ela mostra uma mudança grande nos últimos cinco anos no perfil das emissões brasileiras. Em 2005, o uso da terra e florestas representava 57% das emissões, a agricultura representava 20% e em 2010 esses valores já se modificam aí substancialmente, no caso de florestas passa a representar somente 22%, somente não, né, 22% das emissões e a agricultura passa para 35%. É importante também notar, vocês olham a dimensão das duas figuras, né, que houve uma redução geral, né, no sentido do valor total das emissões entre 2005 e 2010, que está principalmente relacionada à redução do desmatamento. Então, esse componente, essa redução no componente uso da terra e florestas, ela foi substancial a ponto de reduzir significativamente o total das emissões brasileiras. Nos demais setores, a gente teve uma mudança percentual, mas teve uma mudança também em termos absolutos, então a agricultura aumentou relativamente, mas aumentou também em números absolutos. E o mesmo se deu no setor da energia, que representava aí 16% das emissões totais em 2005 e passa a ser agora aí junto com a agricultura o setor majoritário com cerca de 32%. Então, a gente observa aí um movimento bem interessante, uma mudança de configuração bastante interessante em termos de emissões envolvendo a questão de uso da terra. Esse é um pouco dessa figura agora consolidada, né, a série temporal desde 1990, né, onde foi feita aí com base na primeira comunicação nacional, a segunda comunicação, que a gente espera agora seguir, com a terceira comunicação consolidando isso. Mas a gente vê claramente aí o crescimento dos demais setores e a redução do setor de uso da terra e florestas. Aqui é um pouco essa figura aí já só consolidada aí também, somente o setor de uso da terra e florestas, mas é a mesma tendência, os picos aí de 94, 2004, né, de aumento de desmatamento e a redução continuada que a gente tem aí de 2004 até 2010 com o reforço das políticas, né, de combate ao desmatamento. Agora, quando a gente fala em mudanças de uso da terra e o potencial de emissões de gases de efeito estufa, é preciso ponderar que, na verdade, o uso da terra é um multifatorial, né. A terra, como o Flávio já bem colocou aqui, né, ela atende a múltiplas funções. Então, quando a gente está falando de cobertura e uso do solo, a gente está falando de biodiversidade, segurança alimentar e segurança hídrica, provimento, né, de serviços ecossistêmicos e é também a base, né, meio de vida, né, de uma fração bastante significativa da população e geralmente as populações mais vulneráveis são também aquelas que dependem mais diretamente, seja de atividades extrativistas, seja de agricultura de pequeno escalo, agricultura familiar, e que apresentam aí uma grande vulnerabilidade em relação a mudanças que a gente observa em uso e cobertura do solo. E a base ali, que eu acho que é um ponto que a rede de clima tem que se derruçar muito fortemente, é a base do que aquilo que a gente chama de desenvolvimento sustentável está extremamente relacionada ao uso e cobertura do solo também. Então, eu acho que esse é um aspecto que quando a gente discute, o primeiro gráfico ele discute aí friamente a questão da redução das emissões e o potencial de mitigação que a gente tem, mas é importante colocar que atrás desses números são outras questões que são extremamente relevantes também. Eu acho que ali, dentro da parte dos serviços ecossistêmicos também, a gente tem toda a questão de saúde humana e mesmo na questão dos benefícios ali para as populações. Então, se a gente se separar um pouco quais são os... Peço desculpa fazer o slide em inglês, mas foi a porta-tempeza aí... Mas se a gente olhar as várias dimensões do potencial de mitigação de emissão de gases de efeito estufa, quando a gente fala de aí não é só floresta, luz da terra, envolve o ar e também a de agricultura, o chamado secor, o afolu, a gente vai perceber que existe um componente que é de dimensão humana e social, que como a Sandra bem colocou aqui, envolve o crescimento populacional, migração, o próprio nível de educação da população, formas de organização social, então governança é um aspecto central, então eu reforço também, eu acho que o aspecto de ciências sociais é fundamental, tem sido pouco comentado pela própria rede, mas eu acho que eu gostaria de reforçar a questão do conhecimento tradicional e do intercâmbio entre culturas, é extremamente importante para o Brasil também, que tem uma grande sócio-diversidade, e a questão de equidade e segurança alimentar. A gente tem toda a questão dos recursos naturais, que talvez seja onde a gente tenha concentrado um pouco mais os nossos esforços, mas a própria questão de infraestrutura e tecnologia, então esse novamente é um aspecto fundamental, quando a gente fala em maior eficiência do uso dos recursos naturais, maior eficiência da cobertura vegetal, a gente está falando também de uma estruturação tecnológica, ou seja, quais são os aspectos de tecnologia que são necessários para uma exploração, por exemplo, madeireira sustentável, ou dentro da agricultura, e qual é a capacidade que a gente tem de inovar dentro desses setores. Setores econômicos, que já foram colocados aqui, e os arranjos institucionais, então é fácil a gente colocar a mudança de uso da terra no mapa, mas o Brasil, uma das questões críticas do uso da terra é exatamente a questão fundiária, então a gente tem três países registrados no cartório e só um descrito ali no mapa, então essa continua sendo uma questão institucional de governança que é central para quando a gente fala de controle do desmatamento, quando a gente fala de incorporação de novas práticas, é a questão da posse da terra também. Um pouco do que o painel brasileiro, o grupo da mitigação no setor de uso da terra e florestas fez, que foi consolidado aqui, eu mostrei isso no Conclima, é fazer então uma compilação da relação do desmatamento, e quanto que isso impactaria em termos de o estoque original de carbono do bioma e a emissão líquida, desde 1940 até 2002, e vou pular isso rapidamente, a situação dos diferentes biomas. E aí esse seria o nosso total, né, e aí eu reforcei um pouco também na conferência, a gente olhar, né, a CNA usa muito esse número, né, a SATE, que nós ainda só temos 35% de área convertida, mas a gente observa que essa conversão, ela não é homogênea dentro dos biomas, então uma boa parte do território ainda não convertido concentra-se na Amazônia, e a situação é muito crítica em relação aos outros biomas. isso. Então, isso implica numa questão que eu acho que a rede deveria se concentrar nesse componente, se por um lado a gente controlou o desmatamento e fez o dever de casa na redução das emissões, existe um passivo ambiental enorme relacionado a mudanças do uso da terra no Brasil, ou seja, a questão hoje é muito mais da mitigação, o que a gente vai fazer em termos de adaptação num cenário como esse, em que a conversão já é bastante acentuada. E aí entra um pouco esse binômio, né, mudanças climáticas e fragmentação de hábitos, que era um pouco o que a gente estava discutindo quando a Mariana apresentou a questão do componente da biodiversidade, né, a modelagem feita até o momento, ela considera, né, o envelope, a distribuição, né, e os nichos, né, mas basicamente a gente tem um processo que é muito dinâmico de uso, né, e conversão da terra que precisa ser acotuado a isso, né. Então, a mudança climática vem sendo combinada com a crescente fragmentação e perda de hábitos, né, e essa fragmentação, ela acaba, né, impondo dificuldades adicionais aos processos tanto de migração, mas como de adaptação também da biota, mas também das próprias sociedades humanas que fazem uso do território. Então, uma das questões que eu, emolcubrando, né, como eu acho que um aspecto importante que a subrede poderia trazer muito é discutir qual é o potencial de adaptação, né, o que a gente chama de adaptação com base nos ecossistemas, né. Então, o que inclui aí a gestão sustentável é conservação e restauração dos ecossistemas. Então, eu acho que hoje é passada a discussão, né, do controle do desmatamento e olhar o grande passivo de sistemas degradados ou áreas degradadas que a gente tem no Brasil, né, e de que forma a restauração desses ecossistemas permite fornecimento de serviços que ajudem as populações humanas na adaptação aos efeitos adversos da mudança do clima. Então, o que a gente olha com aquela fração do território hoje já bastante convertida. E talvez o uso da terra, a agricultura, o uso da terra e florestas, seja um dos setores da economia onde existe um maior potencial de sinergia entre as atividades de mitigação e as atividades de adaptação. Então, quando a gente fala, por exemplo, em diversificação de sistemas de produção é importante para a mitigação porque isso reduz as emissões e, por outro lado, é um aspecto essencial da adaptação da agricultura às mudanças do clima. Então, quando a gente fala de sistemas diversificados, de rotação, de integração labora-pecuária-floresta a gente está falando de uma estratégia de mitigação que é financiada pelo próprio programa APC mas que tem um potencial muito grande como estratégia adaptativa também. Então, a integração de sistemas de produção, práticas de manejo de tecnologias, como foi citado aqui de conservação de água, solo e nutrientes, que são estratégias tanto de adaptação como de mitigação e a conservação e a restauração de ecossistemas, entre eles também incluindo a questão do manejo de queimadas ou seja, o uso de queimadas prescritas para a gente evitar aqueles grandes incêndios florestais. Então, algumas opções para aumentar a capacidade adaptativa de espécies e ecossistemas estariam relacionadas à redução de outros estressores não climáticos, então, entender quais são os outros fatores além de clima que contribui para esse estresse, como poluição, sobreexploração, perda de hábitos, fragmentação, a questão da invasão biológica, que eu acho que é um aspecto central, ponto que ela é favorecida ou não pela mudança climática mas ela é efetivamente um fator de estresse para os sistemas naturais e a adoção mais ampla de práticas de conservação e de uso sustentável. Então, basicamente, um aspecto que é central para facilitar a gestão adaptativa é o fortalecimento dos sistemas de monitoramento e avaliação dos ecossistemas. Eu queria dar um exemplo do que eu estava discutindo, do que são os gargalos dos processos de modelagem, isso aqui é uma modelagem que foi feita com distribuição de 162 espécies de árvores no cerrado trabalhando ali com dois cenários de mudança climática, um cenário mais conservador e um cenário menos conservador mas os dois cenários indicam uma restrição da distribuição geográfica para as porções mais ao sul do bioma cerrado. Só que, se a gente olhar agora, esse é o mapa de uso do sol no cerrado, o que indica que exatamente essa porção onde se concentraria a distribuição das espécies é a porção hoje mais desmatada e já mais convertida do cerrado. Então, basicamente, o que nos saberia aí, Mariana, que eu acho que é uma questão interessante para a rede de biodiversidade, a gente está pensando muito na diversidade que é mantida pelas áreas conservadas. Qual é a diversidade hoje que é mantida pelas áreas manejadas? Então, provavelmente, se essas espécies tenderão a migrar, qual é o potencial que elas têm de se adaptar a agroecossistemas? Ou como é que eu adapto o ecossistema para começar a albergar essa biodiversidade que provavelmente vai se concentrar em determinadas áreas em função da mudança do clima? Então, a gente precisa começar a entender de que forma áreas que foram convertidas, ou que mantêm a sua reserva legal, que mantêm a sua PP, ou que têm sistemas mais diversificados, são capazes de funcionar como portos para receber essa biodiversidade que vai sofrer esse processo migratório, vai sofrer esses processos adaptativos. Então, a gente continua ainda com um foco muito grande, que eu acho que é importante na questão das áreas conservadas, mas a gente precisa olhar pelo lado da biodiversidade nas áreas convertidas para preencher exatamente essa área vermelha do mapa, o que isso significa. Outros exemplos de adaptação com base nos ecossistemas, que eu acho que envolvem a questão do uso da terra, e aí a Margareth deve falar da questão das zonas costeiras, mas a defesa de zonas costeiras pela manutenção ou restauração de manguezais ou de outras áreas úmidas costeiras, que é um fator de redução de inundações ou de redução da erosão costeira. Então, como é que a gente faz para monitorar ou trabalhar ou entender os processos de ocupação ou de restauração dessas áreas? A gestão sustentável de áreas úmidas, de terras altas ou de várzeas, que mantém o fluxo e a qualidade da água, que foi uma das questões também que a gente discutiu ontem para recursos hídricos. E a conservação e restauração de florestas para estabilização de impostos e regulação dos fluxos de água, que tem uma questão central também com a parte dos desastres naturales. Então, eu ontem perguntei a questão do cerrado, mas é um pouco a importância hídrica do cerrado, e esse foi um trabalho interessante no mapeamento do estado de conservação de mais de 15 mil nascentes na região do cerrado. E depois, o índice de uso da terra indo para o mais vermelho de 0 a 100%. E como é que se dava essa conversão nas principais bacias hidrográficas do Paraná, do São Francisco e do Araguaia do Tocantins. A gente observa ali que 62% já da área da bacia do Paraná é convertida e bastante impactada. As duas outras bacias ainda têm um nível de conversão menor, mais crescente. Então, eu acho que esse é o tipo de dado que a gente poderia estar gerando continuamente, que poderia estar sendo acoplado às outras iniciativas de modelagem. Ou seja, os nossos modelos, na verdade, eles têm que conseguir acompanhar essa dinâmica de uso da terra. Bom, e aí como primeira atividade, o que a gente já começou a trabalhar é exatamente tentar olhar pelo lado daquele desmatamento que a gente monitora no inventário é o corte raso, mas existe um conjunto de emissões e de processos ecológicos que são afetados pela degradação florestal. Então, é importante lembrar que degradação florestal e desmatamento são processos diferentes. O desmatamento envolve a conversão de florestas para outros tipos de cobertura do sol, mas a degradação, você tem a floresta permanecendo como floresta, mas perdendo várias das suas características ou afetando os seus processos. Então, elas perdem a capacidade de prover alguns dos serviços ecossistêmicos, ou as taxas de provimento diminuem. Elas sofrem alterações na composição de espécies, invasão de espécies exóticas e assim por diante. Então, era começar a dar um foco e entender um pouquinho mais os processos de degradação florestal nos diferentes biomas e que impactos isso tem em termos de emissão e que impactos isso tem no provimento de serviços ambientais. Então, esse é um aspecto que ainda não aparece, por exemplo, nos nossos dados de emissão. Então, a ideia é organizar essa oficina em maio do ano que vem. Então, a gente vai estar buscando recursos fora da própria rede para fazer isso. E a ideia é ter o primeiro documento norteador que levante quais são as principais questões. Então, aí de outubro até fevereiro, a gente deve ter um documento de material de referência. A ideia é trazer para a oficina especialistas de diferentes partes do mundo. Então, a gente conta com recursos para trazer pessoas de fora também, para a gente olhar tanto a questão do monitoramento da degradação, como é que a gente faz isso e quais são os impactos dessa degradação em termos de biodiversidade, em termos de recursos madeireiros, serviços ecossistêmicos e assim por diante. E o produto seria um relatório voltado para tomaduras de decisão para ver de que forma a gente coloca a questão da degradação e da restauração dentro da agenda política. Então, era um pouco isso que eu, muito brevemente, é mais um primeiro exposto, mas algumas ideias que eu acho que tem interface com a parte de biodiversidade, que eu acho que a gente precisa começar a trabalhar, um pouco a parte de modelagem também, de colocar isso no território, que não é aquele que era antes da chegada dos portugueses no Brasil, hoje extremamente alterado, e um pouco o foco, talvez, nesses processos que a gente vê, não vê muito facilmente através do satélite, que é o corte raso, a gente monitora bem, tem um bom entendimento, mas a degradação florestal torna-se, modesto o desmatamento controlado, uma questão cada vez mais relevante. Obrigado. Seize. Seize. Legenda Adriana Zanotto